Salve galera, belezeira, aqui quem fala é Marcos Garcia, sejam bem-vindos ao canal. Eu queria aproveitar a leva dos vídeos que eu fiz sobre segurança, privacidade, vigilância, e o Diabo A4, para bater um pouquinho na tecla agora do backup. No passado, eu já cheguei a dar uma dica aqui no canal de uma solução para usuários residenciais, era algo extremamente simples, a pessoa só precisava baixar o Debian, instalar, criar uma conta e boa, era configurar as pastas que queria fazer de backup e acabou. Não era a melhor solução, eu sei disso, mas para muitas pessoas que não tem nenhum mecanismo de backup, é melhor isso do que nada. E de quebra, a ferramenta dava aí 50GB gratuito para qualquer pessoa. Então, eu ainda acredito que é melhor você ter algo do tipo do que não fazer backup nenhum. Mas no vídeo de hoje a gente vai falar sobre uma solução completamente diferente. Antes de chegar até ela, deixa eu elencar aqui alguns dos itens que me fizeram de fato adotar esse carinha aqui e chegar nessa solução toda que eu estou apresentando aqui para vocês nesse vídeo. Então, vamos lá. Eu precisava que a solução fosse extremamente simples, a instalação extremamente simples, configuração simples, que o servidor rodasse em Linux, que o aplicativo cliente rodasse em múltiplas plataformas como Windows, Mac e Linux. Precisava que a instalação, a configuração do cliente fosse simples, porque eu tenho alguns clientes com muitas máquinas instaladas, então ter uma configuração complexa em cada uma delas poderia tomar muito tempo. Essa solução não é só para mim, é para vários dos meus clientes. Eu precisava ter versionamento de arquivo, controlar a quantidade de versões que seria armazenada, precisava de um mecanismo de restauração extremamente simples, fácil e ágil, algo que me desse a capacidade de restauração quase que imediata. Precisava também da possibilidade de armazenar isso remotamente. Esse recurso ainda não foi testado e utilizado, mas era necessário que pelo menos a função estivesse presente, para que caso ele viesse a ser usado, já estava ali, eu não precisaria trocar a solução justamente por causa desse recurso. Enfim, foram N itens elencados para chegar nesse carinha. Além deles, eu precisava também de deduplicação e compressão, porque em muitos locais, em muitos clientes, os computadores que fazem parte da rede possuem arquivos semelhantes. Se eu fosse armazenar isso independentemente, a quantidade de dados ia ser astronômica. Então a deduplicação, por exemplo, nesses casos, era extremamente importante. Vamos fazer uma conta simples, vamos pegar 10 computadores aí com 1GB de arquivo semelhante, a gente tem 10GB de arquivo, deduplicando isso daí eu consumo 1GB de armazenamento, ao invés de 10. Então assim, deduplicação era algo extremamente importante para mim. Apesar do software que eu vou apresentar aqui não ter isso integrado nativamente, mas na solução toda, a deduplicação e a compressão estão contempladas. A gente vai chegar lá. O software de backup que eu cheguei é o UR Backup, o site é urbackup.org, eu vou deixar aqui na descrição. É um software extremamente simples, ele é open source, gratuito, multiplataforma, a instalação dele é extremamente simples, a interface gráfica dele é extremamente amigável, exige aí um tempo de aprendizagem, não é instalar e sair usando, você precisa entender como que a coisa funciona, a comunicação entre cliente e servidor é criptografada por chave pública e privada. Então assim, é bem legal, o funcionamento do software é bem interessante. Eu não vou dizer que ele é o melhor, porque a gente tem soluções gratuitas, open source, até mesmo pagas, extremamente fodásticas, só que na minha opinião, as mais fodásticas, trazem para você aí também uma complexidade um pouquinho maior e uma infraestrutura um pouquinho maior. E no meu caso, no meu cenário, nas minhas implantações, tanto aqui para a minha residência, quanto para os meus clientes, para o tipo de cliente que eu atendo, essas soluções mais fodásticas já não seriam viáveis, do ponto de vista técnico, de manutenção, e de repente, dependendo de alguma delas, do custo. Então esse daqui foi o carinha que eu achei melhor custo-benefício e o que tem funcionado. Eu não cheguei nisso daqui do dia para a noite, eu já estou há vários meses testando, implantando, utilizando, colhendo feedback, ainda não consegui testar por completo, porque em cada ambiente a gente tem uma situação diferente, mas enfim, ela está atendendo a todas as minhas necessidades no momento. Mas o software UR Backup não é o único componente dessa solução. Eu tenho, em todos os casos, servidores Ubuntu 16.04 rodando e o sistema de arquivos de armazenamento dos backups é o OpenZFS. Então sim, eu estou rodando o ZFS dentro do Ubuntu. E tudo que está sendo armazenado de backup com o software UR Backup está sendo feito na partição ZFS. E ali eu ativei a compressão e a deduplicação de dados. Então o que o software não me entrega nativo, apesar dele entregar a compressão, mas não em backups incrementais, ele tem algumas limitações. E eles mesmo dizem na documentação para você usar o ButterFS ou então algum outro sistema de arquivos que entregue isso. No meu caso, eu optei por instalar o ZFS no Ubuntu, fazer o teste e tem funcionado maravilhosamente bem. É lógico que você vai ter um consumo de processador e memória bem elevado, dependendo da sua quantidade de dados. Mas a solução tem funcionado muito bem e eu estou conseguindo atingir com esse casamento do UR Backup, com o Ubuntu Server, com o ZFS, aquilo que eu gostaria de atingir em uma solução de backup que eu considero ideal. Eu deixei um vídeo rodando aí no plano de fundo e ele é de fato uma instalação, uma criação de um servidor de backup. Foi feito em um cliente, eu decidi registrar para poder deixar aqui no plano de fundo enquanto eu estou falando e também para mostrar o quão simples foi a criação aí do servidor, a instalação do ZFS, a instalação do aplicativo. Você vai ver que são coisas de minutos. Eu perdi um pouquinho mais de tempo porque eu acabei fazendo alguns comandos aí para fazer algumas verificações. Mas no fundo, no fundo, foi só a questão de instalação do servidor, particionamento, a criação da partição SZFS, a criação do pool, depois o sistema de arquivo, a instalação do aplicativo e o direcionamento para a pasta onde eu gostaria de armazenar aquilo ali. É algo até que simples comparado com as outras soluções profissionais de backup que existem para Linux. E eu achei interessante compartilhar isso com vocês. Então é isso pessoal, o objetivo desse vídeo era compartilhar com vocês essa solução, compartilhar algo que tem dado certo comigo. Espero que seja útil para algum de vocês. Se vocês tiverem algo para acrescentar, deixa aí nos comentários, dá um joinha se curtiu o vídeo. Lembrando que todas as músicas desse canal são da banda Vartroi, minha banda, está tudo disponível gratuito lá no site. Basta entrar no banda.vartroi.com, baixar e ser feliz, beleza? Eu vou ficando por aqui, um grande abraço, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho